O doutor João Bosco Amaral fez aqui uma resenha de tudo aquilo que se passou na altura, muito bem feita. O doutor Pinto Balsemão, como é normal, refletiu sobre as preocupações que ele tem na evolução da democracia, e que todos temos, e que ele reflete melhor que ninguém. Mostra que está ainda hoje ativo no pensamento e preocupado com o futuro. E mesmo o primeiro-ministro faz também um discurso de revisão daquilo que foi o governo do doutor Balsemão. Os dois governos do doutor Balsemão, de uma forma muito justa, é muito correta. Doutor Rio, como é que acompanha o facto de, nas memórias de Francisco Balsemão, que coincidem também com esta homenagem, as palavras que são ditas a propósito de Marcelo de Belde Souza, umas picadas no atual Presidente da República? Não, não vou comentar isso. Além disso, hoje não ouvi isso. Hoje não se falou disso. Mas o doutor Bosco Amaral falou de traições mesquinhas, que o Balsemão faz-se atribuir com o Pé Grande. Não, não vou comentar isso. Estou de acordo, uma parte, que o doutor Balsemão sempre fez política com o Pé Grande. Lembro-me, aliás, nessa altura que se dizia que era demasiado evoluído por um país na altura tão atrasado, tanto Portugal. Lembro-me que dizia-se, bom, seria um bom primeiro-ministro na Noruega, aqui tem mais dificuldade. Portanto, sempre foi um político com o Pé Grande e isso eu concordo, não vou comentar. Mas o doutor Bosco Amaral identifica-se com essa parte do percurso político de Pinto Balsemão, quando foi dirigente do PSD, quando foi primeiro-ministro, identifica-se com essa parte das pequenas traições? Não, não, identifica-se. Estou-lhe a dizer que vivi tudo isso por dentro. Portanto, eu entrei para o Conselho Nacional do PSD no primeiro Conselho Nacional do doutor Balsemão. Mas atualmente, enquanto líder do PSD... Eu entro para o primeiro Conselho Nacional em que ele foi líder do PSD. E passado um ano e tal, entrei para a própria Direção Nacional dele. Portanto, eu vivi tudo isso por dentro. Quando me está a falar, se na altura ele sofreu imensas traições e imensa oposição, e de que maneira. Eu estava lá, vi isso, mas estive sempre do lado dele. Devo dizer que... Por parte de quem essas traições? Por parte de quem essas traições? Dentro do próprio partido, dificuldade no relacionamento com o CDS e dificuldades mesmo dentro do próprio partido. Isso foi evidente. Eu não me ponho aqui a fazer uma lista e enumerar daqueles que eram os principais adversários do doutor Bolsonaro. Eu posso fazer-lhe uma pergunta que eu estou aqui atrás? Diga. Queria, o doutor Montamaral, disse aqui que foi o maior ataque à domina que sofreu um político, classificando assim o doutor Francisco Quinto Nacional. Eu já o tenho ouvido dizer assim, doutor Pio Rio, que também no PSD não o poupam durante este tempo. Afinal, dentro do PSD... Eu respondo a isso facilmente, já sei o que vai dizer. Em termos absolutos, obviamente que hoje é muito pior. Em termos relativos é sempre mais difícil de ver, porque hoje a informação é muito diferente, os comentários, os jornais, tudo funciona de forma muito diferente, a internet, na altura era muito diferente. Portanto, em termos relativos, não sei se ele foi alvo de mais ataque daquilo que hoje eu posso ser, que é essa a sua pergunta, mas é em valor absoluto, não tenho dúvidas que hoje é muito mais duro. As épocas são diferentes, isso aí é preciso depois ver. Muito obrigado.